Muito boa noite senhores, quero apresentar esse ser aqui para vocês Esse ser está de forma de referência, referência E está mostrando alguma coisa, um presente, alguma coisa Olha só senhores, todas essas coisas, esses artefatos senhores, vêm de dentro do mar E as energias marítimas jogam nas minhas pernas Eu sou um bom nadador, mas eu tenho medo do mar senhores Eu vou desenclarar o Titanic a qualquer momento senhores Repetindo, se não houver algum problema na parte espiritual, obedecendo as leis divinas Porque partiram muitas almas naquele dia fatídico Parece que não sei, 1600 ou mais E se isso for bloquear a partida delas, a parte espiritual Aí nós vamos ter que usar outra metodologia Um presente, forma de referência E se você está trazendo alguma coisa para nós Amém E se você está trazendo alguma coisa E se você está trazendo alguma coisa